Conosco agora Caio Collet. Já acabou a temporada da Fórmula Renault Eurocap, mas a vida do Caio continua bastante agitada. Tem muita coisa para ser decidida para o ano que vem. Mas agora nós vamos falar mesmo das duas últimas corridas em Paul Ricard. Caio, bem-vindo. Como foi esse fim de positivo, eu diria. Acho que não foi nem bom, nem ruim. Nas duas classificações, acho que a gente não conseguiu realmente extrair o nosso melhor. Até porque o fim de semana inteiro, com pneu usado, ou pneu fresh, que eles chamam, a gente estava super rápido, sempre em primeiro. E com pneu novo, a gente nunca conseguiu extrair uma boa performance. Uma parte também eu tenho a culpa, porque em uma das classificações realmente eu acabei errando. Em outra parte, acho que a gente testou algumas coisas novas durante esse final de semana, para tentar realmente fazer alguma coisa diferente, porque era o que precisava, que acabou não dando certo. O telefone está tocando, não é, Caio? Está acontecendo por aí. Espera aí, espera aí. Está bom, vai lá. É o Colombo, está me ligando. Logo o que, o Colombo? Esse Colombo era uma pergunta que eu já tinha programado para te fazer. Lorenzo Colombo, equipe Bytec. No começo do ano, ele era mais um. Era nono, décimo, décimo segundo, não aparecia no mapa lá na frente. De repente, ele virou um leão. Ganhou as últimas três corridas? Não é que ganhou. Fez pole, liderou todas as três de ponta a ponta e fez a melhor volta. O que aconteceu, Caio? É difícil explicar também. A gente ficou um pouco surpreso, porque nos treinos ele já começou super bem, desde o Rock'n'Hai. Rock'n'Hai, vamos supor, pode ser mais uma, uma corrida que tira a cartola, tudo bem. E o Paul Ricardinho chegou e ano passado, foi uma pista que ele fez pole e ganhou as duas corridas também, no ano passado. Então, é uma pista que ele anda muito bem e, cara, no meio dos treinos ele estava bem rápido, estava nós três, um passo à frente dos outros e a gente ficou um pouco impressionado. Acho que ele mandou muito bem com a Bytec, eles realmente acharam alguma coisa que não fazia parte do início da temporada. Fico feliz por ele, porque acho que ele é um produto super competente, mas realmente não esperava. É, eu acho que ninguém esperava realmente. Agora, falando de equipe, eu sei que você tem uma certa resistência a criticar, logicamente, a tua equipe, a BCP. Mas a impressão que ficou é que ela não acompanhou, nessas últimas duas rodadas, nessas últimas quatro corridas, o desempenho, o nível, o desenvolvimento, nem da Bytec, nem da Arte Grand Prix, a equipe do Vitor Martins. Fala sobre isso, Caio. Ah, eu acho que foi um ano difícil, para falar bem a verdade. Eu acho que a equipe também sofreu um pouco com a pandemia e tudo mais, tanto por questões financeiras, porque a gente perdeu um piloto, querendo ou não, e o outro piloto acabou saindo da equipe no primeiro da temporada. Então, realmente, isso impacta um pouco. Mas eu acho que nas últimas duas, principalmente na última etapa, a gente testou algo diferente, com o Pelo Novo, uma coisa que a gente nunca tinha feito antes, que acabou não funcionando. Então, foi um pouquinho disso que a gente não foi para frente, mas também foi uma temporada difícil, acho que para a equipe no geral. É, sem dúvida, deu para ver. E realmente ter perdido um piloto foi o Peter Patsek, que passou da race para a MP, não foi? É, no começo do ano a gente perdeu o Kuchmaini, que era para ser em três. A gente era para começar em três pilotos, a gente começou em dois. Então, todas as etapas desse ano foram dois pilotos só, e você pega a Arte, Bytec, todas as equipes com três. Acho que isso não é desculpa, mas realmente impacta um pouquinho. E também, acho que três ou quatro etapas atrás, o Peter, que estava conosco, ele acabou saindo. Então, mais uma vez a gente perdeu o outro piloto. Então, querendo ou não, acho que influencia um pouco, mas realmente acho que durante o ano inteiro, assim, não ia ter mudado o resultado. É, e não é só o impacto financeiro, né? Você está com o piloto do teu nível, da tua experiência, acumulam-se mais informações, né? Pegar um piloto novato, a qualidade da informação não é a mesma. Mas tudo bem, acabado a Fórmula Renault Euro Cup, vice-campeão. Vice-campeão poderia ter até um pouco mais de resultado, não fosse aquele atropelamento que você sofreu do David Vidalis, né? Aquilo ali foi realmente... Hoje a gente ria, mas na hora foi inacreditável, né? Agora, ano que vem, Fórmula 3. Já está confirmado que você está na Fórmula 3 para o ano que vem, mas até agora você ainda não pôde revelar dados maiores. Já tem alguma coisa que você possa nos falar? Tem alguma coisa acontecendo que você possa ou não nos falar? Bom, a gente ainda está vendo, avaliando as oportunidades. Eu acho que está entre duas ou três equipes que a gente está vendo para o ano que vem. Realmente o nosso plano é ir para a Fórmula 3, já está definido. Mas não tem nada assinado, nada concreto ainda. Então a gente ainda está vendo e ao longo dessas próximas duas ou três semanas aí acho que vai ter alguma coisa que eu vou poder falar para vocês. Está ótimo. Nessas duas ou três semanas você vai estar já de volta ao Brasil? Ah, você falou na última vez que você estava planejando participar do Campeonato Brasileiro de Kart. Sem dúvida seria uma atração a mais para esse campeonato. Já tem alguma coisa definida? É, acho que agora no final dessa semana eu consigo confirmar a data que eu volto para o Brasil. Então acho que vai ser daqui duas ou três semanas também. E aí a partir do final dessa semana eu confirmando a data que eu volto para casa eu consigo confirmar a participação ou não. Então vai tudo depender aí dos próximos dias. Mas está um pouco corrido, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Bom, então você fica devendo a gente aí duas informações. Campeonato Brasileiro de Kart, como, quando e onde. E principalmente Fórmula 3, por qual equipe você vai correr no ano que vem. Caio, muito obrigado pela tua participação. Espero que você volte aqui já, mais breve possível, com essas informações. E estamos aqui, continuando na tua torcida. Muito obrigado, Caio. Obrigado a vocês. É um prazer estar aqui. Um abração.